São quase 360 toneladas de resíduos de vidros de tubos de raios catódicos usados em televisores antigos O material possui 11% de chumbo e alto potencial de contaminação O produto, que provavelmente seria usado em algum processo industrial chegou ao país distribuído em 15 contêineres Produto perigoso de classe 1, que é altamente contaminante podendo causar prejuízo à saúde humana e dos animais Segundo dados da Receita Federal, esta pode ser a maior apreensão deste tipo de material que se tem conhecimento no Brasil De acordo com as normas ambientais vigentes, é proibida a importação de qualquer produto que possua chumbo, devido ao risco de ser descartado de forma inadequada e, posteriormente, contaminar rios e solo A desconfiança da carga veio a partir da descrição, que dizia ser fragmentos de vidro Após uma análise feita pela Universidade Federal de Santa Catarina foi constatada a irregularidade Nós temos notícia que o adquirente tentou uma liberação para uma importação desse tipo de produto junto ao Ibama e teve essa tentativa de liberação negada pelo Ibama Continuou tentando a importação e aí forjou documentos ou declarou de forma incorreta tentando burlar os controles aduaneiros e os controles do país Por enquanto, a carga permanece no porto de navegantes mas, em breve, deve ser devolvida aos Estados Unidos Já o importador e o adquirente podem ser multados pelo Ibama